Galera, é o seguinte, estou aqui no Super Hero vs Good Tycoon, no caso Good, sei lá, bola de Good, tô zoando é um deuses, né, ou seja, heróis vs deuses, aqui tem vários heróis, vários deuses, deuses da água, da planta, do vento, mas tem um Superman, um Hulk, essa parada assim, entendeu? Então eu escolhi, gente, o Rei do Inferno, basicamente, entendeu? Ó, Good of Hell, o Beco, ele tá revoltado, cara, ele tá revoltado, ele quer buscar vingança, entendeu? Contra as pessoas aí, contra os seres humanos que machucaram ele aí, né? Ó, tem um índio ali, gente, do lado da minha casa, ó, aquele ali é um índio, tá vendo lá? Ele é literal, é sério, ele é um índio, galera, deixa eu ver se eu consigo enxergar ali pra vocês verem o índio, ó, 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 ó o índio, tá lançando um flash em mim, né? Socorro! Ó, vou ativar isso daqui, e vou ativar isso daqui, ó, que eu comprei. Pronto, agora eu quero ver só, hein? Eu vou, vou conseguir, vou pegar alguma coisa, eu sou ninja, tá, gente, ó? Eu vou eliminar ele, com a própria arma dele, ó, vou correr aqui, é óbvio, vou pular aqui, ó, subir rapidinho, é muito fácil pra subir nesse Tycoon aqui, velho. Que isso, cara? Então é só chegar aqui, pegar essa parada, isso daqui também, e já era, velho, isso é... Ah! 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 Vem cá, cara, vamos conversar, vou pegar ele, vou pegar ele também. Mano, ele, ele é melhor do que eu nisso, ele já é treinado, ele já tem anos que faz, faz isso. Ele tem anos que faz esse tipo de parada. Não tem como, se eu correr atrás dele, literalmente, direto, assim, ó, ele vai conseguir me derrotar, mas se eu fizer isso daqui, ó, eu vou derrotar ele, entendeu, ó? Vou nocautear ele. Nocauteei, caiu duro no chão, ó lá, ó. Agora eu vou voltar pra minha base e construir o resto das coisas. Ah! 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 Caiu duro também no chão! Mesmo caído, ó, ainda brigo, hein? Mesmo caído, eita! Olha só, mano, juntou um monte contra mim. Olha isso aqui, velho, eles odeiam o Beacon, cara, não é possível. Ó, tem dois aqui contra mim, tô brincando, eles tão lutando entre esses também. Mano, olha esse cara aqui me perseguindo aqui, ó. Corro! Deixa eu ir ali, então, vou aqui rapidinho, ó. O cara ali, gente, ele é muito forte, aquele ali, tem muita coisa. Então eu vou vir aqui pegar isso aqui novamente, mas isso daqui, né? E vamos usar contra eles aí, porque eu vou precisar, viu? Olha ele vindo aí, se juntou, se juntou, ficou amigo do outro. Vem não que você vai morrer, doido. Vai! Falta pouco! Muito, ele deixou o lerdo. Não, não, tô normal, tô normal agora. Agora tô normal. Tô bem normal. Ó! Vem cá, vem cá, não! Não! Dois não, velho, ó, que vacilo, cara. Para com isso, você só... Ó, 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 o negócio me deixou lerdo, velho, você na coateado, gente. Corre, corre! Toma, toma! Então, ó, falta bem pouquinho para me eliminar eles. Eu quero comprar minhas armas aqui, gente, só que eles vão roubar também. Ladrão! Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou completar um pouquinho aqui a casa só. Mais um pouquinho aqui, ó. Vou comprar essa arma aqui, que é uma espada. Ó, o cara já usou o negócio em mim para deixar o lento. Esse negócio tá vindo na minha direção aqui o tempo todo. Então é só para ir na direção dele, ó. Agora sim eu vou conseguir eliminar ele. Toma, toma, toma! Ah, ele tá com escudo! O que é isso? O cara tá pegando poção de escudo, velho. Aí não! Ó, bebe! Bebe, bebe! Rápido! Consegui! Pronto! Mano, esse aqui regenera a vida, é? Não sabia não. Por isso que ele tava se curando o tempo todo. Eu vou eliminar eles agora. Esse é o momento, gente, ó. Consegui! Consegui! Eu sou um deus, velho. Literalmente, né, galera? E o Herco virou um flash. Aqui não tem flash, não. Tá quebrado isso aqui, velho. Ó, já vem eles ali. Vem, toma. Eu vou perder pra ele? Não vou perder pra ele. Bebe, 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 bebe. Ipa! Pronto, toma. Toma. Ah, não! Não! Eu vou perder pra ele. Mentira. Cai. Mas consegui, né, gente? Deu certo aí, ó. Ainda tão me atacando, mas não por muito tempo, hein? Já, já vou conseguir meus poderes. Vou conseguir fazer muita coisa. Ó, tão me atacando aí, ó. Usando bolinha feitiço contra mim aí, ó. Que isso, cara chato, mano? Olha ali lá, gente, ó. Olha a situação daquele cara. Ei, mundo! Esse cara é terrivelmente chato, aquele ali, ó. Mano, que que isso? Que cara chato. Vem aqui agora. Eu falei pra você vir. Tá com medo agora? Só deixa o cara lento isso aí. Não entendi o que ele tá querendo fazer. Ó, aquele ali tá tirando flash em mim, ó. E o outro tá segurando. Velho, é muita gente contra... Um baconzinho. Um simples bacon, cara. Muita gente contra um simples... Vem cá! Vamos conversar agora, hein? Agora vai brigar um pouquinho, ó. Não vai acertar mais isso aí em mim. Não vai mais. Não vai. Nem tente. Não adianta. Ai, meu Deus do céu. Vem você, então. Toma. 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 Ah, consegui sobrevivir. Corre. Corre, doido. Mano, isso é... É muito chato esse cara, velho. Na moral. Já completei essa parte aqui do meu Tycoon agora. E... Deixa eu ver aqui, ó. Já posso comprar isso daqui. Tem muitos outros poderes aqui pra me escolher. Como minha transformação, né? É óbvio. Eu tenho que pegar, gente, lá em cima, se eu não me engano. Que é uma parada pra mim poder voar. Ó, ele tá junto com o outro, cara. Fez amizade. Então, contra mim... É... Nossa, mano. Que vacilo, velho. O indivíduo tá me atacando aqui, ó. Só... Ah! Não! Mano, que ódio. Que demônio que esse cara é na... Olha, eu achei que eu era o rei do inferno. Mas, no caso, esse cara aí... Meu Deus do céu. O cara é chato. Consegue ser inútil na vida dele mesmo. Não é possível, cara. Pô, que negócio... Como que ele... Tipo, pra quê? O que ele ganha com isso, cara? Tacando bacon. Me humilhando. Olha a situação. Não, pera aí. Eu vou invadir a casa dele. Homem-aranha. Homem-aranha. Vamos ver, então. Vou pegar aqui, ó. Isso daqui. Isso daqui. A nuvem. Venha, então, seu otaro agora. Venha. Acho que eu não consegui entrar aqui, é. Ó, vou pegar até isso daqui, ó. Pronto. Agora, eu tenho a nuvem. Tenho tudo que ele tem, né? Eu tenho tudo que ele tem. Só uma transformação. Eu vou ficar parecido com ele? Eu vou ficar igual aquele... Igual o merdinha? Não. Jamais. Olha ele ali, ó. É? Toma. Toma. Corre. Corre, otaro. Não queria brigar? Vem brigar agora. Vem brigar agora. Venha. Venha. Se é isso que você quer. Calma aí que tem um outro querendo brigar comigo também. Toma. Toma. Agora eu vou voar. Boa. O outro querendo brigar também comigo. É complicado. Toma. Toma. Ele não perde vida, credo. Credo, velho. Eu quero ter armadura, parece. Eu vou fechar a minha casa agora. Pá. Pá. E pá. Pronto. Já era. Agora eu posso pegar todos os poderes, entendeu? Eu posso pegar os poderes da minha própria casa agora, no exato momento. Velho, eu vi... Eu vi um camundongo. É um dragão passando. Olha só, velho. O cara tem um... Mano. Eu quero um dragão. Pera aí. Não, calma aí. Deixa eu voar aqui. Vou voar aqui rapidinho. Eu quero um dragão também. Eu quero um dragão. Vou roubar dele. Vamos... Cadê ele? Deixa eu descer aqui rapidinho. Olha, galera. Eu vou lá. Correndo. Porque eu vou procurar esse dragão em algum lugar. Ele vai estar onde agora, hein? Olha lá, galera. O dragão, o dragão. Olha aqui, o dragão. Mentira que esse cara aqui tem dragão. Já era. Ele tem armadura, cara. Imortal, ó. Eu vou usar. Olha só. Mano, é por isso que ele estava poderoso. Esse cara é muito safado, velho. E ele tem um dragão, mano. Que da hora. É melhor que o meu, a base dele. É muito melhor que a minha. Né? Já basta ele ter um poder bem legal. Que no caso seria essa armadura. E tudo mais. Então ele fica muito poderoso, velho. Ó, vou atacar ele agora. Venha. Venha. Toma. Ó, a vida dele não desce. Quase nada. Quase nada. E se eu passar no laser, será que eu morro? É, eu morro. Bom, mas eu quero usar os poderes da minha base apenas, ó. Vou pegar... Peraí que eu vou ter que pegar outra coisa. Vou pegar a foice. Eu vou roubar o elmo dele, é óbvio, né? Porque o elmo dele é muito poderoso. Vou pegar isso daqui, ó. Vamos subir lá. Eu vou pegar a foice. Que tá bem aqui. Essa aqui, ó. Hellstack. Algum coisa assim, não sei. Esse daqui, isso daqui. Esse bomb aqui, gente, é hit kill, tá? Se eu chegar e tocar em alguém com essa parada aí, a pessoa morre. Ó, eu tenho isso daqui. Ó, eu tenho isso daqui e isso daqui. Pra que servem essas coisas? Esse aqui é meu barco. Tipo, eu vou em cima dele. Basicamente isso, ó. Saiu voando literalmente em cima dele, ó. Aí eu vou chegar no cara e vou ver se isso vai ser hit kill mesmo. Se eu usar isso daqui nele e ele morrer, é porque funciona. Agora ele não tá aqui, né? Beleza. Vou jogar isso daqui. Pronto. Agora é só esperar ele relar, gente, ó. Rela aí, vai. Rela aí. Isso, vai lá. Rela disso aí. Mano, funcionou, velho. Funcionou mesmo. Ele relou. Agora eu vou virar um fantasma. Plá! Já era. Virei um fantasma. Vou pegar o elmo dele. Ó, o fantasma com o elmo. Mano, que sinistro isso aqui, velho. Olha isso daqui. Venha. Venha, garoto. Caiu lá embaixo. Mano, eu sou muito apelativo, galera. É sério, por isso que eu escolhi essa base. Porque se o cara, ele quiser vir atrás de mim, ele vai se lascar. Porque, ó, se ele atacar de longe, beleza. Ele vai conseguir atacar de longe, mas eu posso voar. Tenho isso daqui também, ó, que arranca vida. Tipo, onde ele pisar e onde eu estiver, ó, no mesmo lugar, ele vai perder vida e vai morrer, entendeu? Tipo, um chão que pega fogo, vamos dizer assim, entendeu? Então, isso aqui é muito poderoso, cara. Humilhação. Cadê a humilhação? Acabou, foi? Acabou a humilhação? Acabou a humilhação que o Beacon tá sofrendo aqui? O Beacon tava sofrendo? É isso? É isso? Acabou? Será? Será que acabou? Olha só, mano. Que coisa, não? Que coisa. O Beacon furioso aqui, ó. Olha o outro peregrino aqui, ó. Olha o outro cara aqui, ó. Isso. Toca aí, vai. Toca. Aí. Boa. Eu não sei se é o cara dali. É o cara dali, ó, que tava me humilhando naquela hora. Levou pra aprender, né? É óbvio. Então, vamos voar aqui rapidinho e vou na base dele aqui, ó. Vou vir aqui e vou usar isso daqui bem aqui. Na hora que ele estiver subindo, eu uso isso aqui, gente. Venha! Venha! Ele voou. Ele tocou no negócio, não? Eu vou vir pra cá. Ele não vai conseguir me atacar. Venha, venha. Venha cá. Venha! Não vem, gente. Aí já era. Desisto dele. Ele veio na casa do amiguinho dele, gente, ó. Ele literalmente veio na casa do amiguinho dele. Eu vou atrás dele novamente. Ó, o meu é mais rápido, otário. O meu é bem mais rápido. Ó. Ó, eu entrei! Eu entrei! Ah, não, velho! Que... Mano, foi muito na hora, velho. Eu entrei bem na hora. Eu não entendi o que aconteceu. Agora eu não tenho mais o elmo. Deu ruim pra mim. Então eu vou pegar isso daqui. Isso daqui. Isso daqui eu já vou tomar, né, ó. Vou beber já isso daqui pra ficar mais meio que transparente. Vai ser difícil eles me enxergarem. Ou algo assim. Já comprei a parada aqui, ó. Terminei primeiro que eles, é óbvio, né? Porque eu... Quer brincar? Quer brincar com o cara? Logo, logo eu. O rei do inferno veio buscar vocês. Bom, sair da casa? Eu não vou deixar mais também. Não vai sair. Entrou? Não sai mais. Comigo é assim, entendeu? Tão ligado? Ó, vou entrar aqui na minha orbe, ó. Entrei na minha orbe. Agora eu tô aqui, só esperando eles virem. Quando virem, eu vou dar-lhe neles de novo. Isso daqui. Não adianta, nem adianta vocês descer, porque eu não vou deixar vocês sair daqui. Eu só falo uma coisa. Um vai morrer. Um deles vai morrer. Vai ficar aí dentro mesmo? Vai ficar aí dentro mesmo? Tomou dano? Tomou não? Ah, não, velho. Olha só quem chegou querendo me atacar pelas costas. Fiquei parado por um tempo, achando que... Ele veio me atacar pelas costas, mano. Que cara mais vacilão. Toma agora pra você aprender. Olha só ali, olha a onda que ele tá atirando, gente. Ele sentou ali, velho. Tá de zoeira. Ui, quase caiu no laser. Bom, é isso, né, gente? Ó, vamos invadiar as outras bases ali também. Uma parada de perseguição com esses caras, coitados. Agora vamos ver aquela outra ali, ó. O Hulk é muito bom por causa da luva, gente. Tem uma luva hit kill também. Tem alguns que eles não têm poderes hit kill. Tem outros que tem, entendeu? Tipo, é só um dano só. Que nem o do raio, que nem esse aqui que eu tô agora. Ele tem um negócio que é tipo uma... Um cajado. Ele solta vários raios. Só que se tiver próximo, é hit kill. Entendeu? Não tem como a pessoa fugir. É tipo isso. Vamos pegar esse carinha aqui então, ó. A vida dele tá se esgotando aos poucos. Ele corre muito... É atleta, é? É atleta o carinha, velho. Caiu duro aqui, ó. Mas então é isso. Tamo junto. Até a próxima. E... Falou. Ó, com o escudo no mato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL